Boa noite a todos os colegas, sejam muito bem-vindos a mais esse painel que nós vamos ter agora, nesse excelente evento de mais de um mês dos advogados, sendo realizado pela nossa seccional. Eu não posso deixar de iniciar fazendo uma saudação especial ao presidente da nossa casa, Rafael Horn, que está fazendo uma gestão excepcional. Há também uma saudação especial exigida aqui, tanto ao doutor Pedro Miranda como ao doutor Marcos Vinícius, pelo evento realizado. Não podemos deixar de esquecer também a nossa presidente da CAASC, doutora Cláudia Prudence, fazendo também um trabalho excepcional. E não podia deixar de lembrar ao nosso presidente da gestão anterior, doutor Paulo Brincas, que uniu a todos nós que estamos aqui nesse painel a obra dele, que eu estou com esses grandes amigos aqui. Já vou fazer a apresentação deles para vocês. Não sem antes deixar também um abraço para a presidente da Comissão de Mediação, doutora Ricciane Goulart, que está nos assistindo, e o doutor Rodrigo Bertier, da Comissão de Arbitragem, presidente. Também gostaria muito que ele estivesse aqui conosco. Essa vez não foi possível, mas certamente nós vamos ter outros eventos possíveis com a Comissão de Arbitragem. Nós vamos fazer, meus caros, um debate aqui, não só uma apresentação dos nossos palestrantes. Então, eu pediria a todos que ingressassem no site, no chat. Eu tive bastante dificuldade, você tem que fazer uma segunda inscrição aqui abaixo no chat, mas com isso vocês podem mandar perguntas. Eu vou estar olhando essas perguntas para passar para os nossos palestrantes, que eu gostaria de apresentá-los para vocês agora. Em primeiro lugar, doutora e professora Juliana Ribeiro Goulart, conselheira estadual da nossa Ordem dos Advogados de Santa Catarina, ela é professora universitária, advogada, mediadora, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda agora também, prestes a concluir o seu doutorado, que é um grande feito, só que sabemos todos, coautora de dois livros, Mediação de Conflitos, Teoria e Prática e a Negociação, Conciliação e Mediação, consultora da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. Temos aqui também conosco a professora Keila Jaqueline Nunes Martins, ela é advogada, árbitra, mediadora e juiz leiga, é presidente da Comissão Estadual de Dispute Board, eu acho que é a primeira comissão do Brasil que nós temos aqui de Dispute Board, professora da graduação da Univali, doutoranda também em Dispute Board e mestre pela Univali, ela é diretora da área de Dispute Board da Câmara de Mediação e Arbitragem da ACIF, a nossa Associação Comercial Industrial de Florianópolis, ela é membro do Tribunal de Ética de Santa Catarina, associada do IBDIC, Instituto Brasileiro do Direito da Construção, e é sócia da Keila e Martins Advogados Associados. E conosco também o doutor Liu Vicente Bocconi, o Liu, além de um grande advogado, todos conhecem já o Liu, ele é mestre, ele é LLM em negócios internacionais pela New York University, ele tem uma formação complementar em arbitragem internacional pela Kuhl Universität na Alemanha, ela é especialista em contrato pela Fundação Getúlio Vargas e em direito imobiliário pela nossa UFSC, ele é diretor da área de arbitragem da Câmara da ACIF, que eu acabei de mencionar, e membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Nacional. Ele é membro também da comissão aqui da nossa seccional de Santa Catarina da OAB de Arbitragem, e ele é sócio do Mosman e Rola Advogados. Faltou apresentar para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo Boteiro de Mesquita, eu sou advogado aqui em Santa Catarina já faz 15 anos, não sou original daqui, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, mas estou há 15 anos advogando por aqui, fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, me casei com uma catarinense, tive filho com essa catarinense, então essas qualificações me deram o direito de pleitear o green card, que eu estou esperando que seja conferido a mim, e agora com essas apresentações todas, e esses todos os títulos que eu ostento aqui, com muito orgulho aqui de Santa Catarina, eu gostaria de começar o nosso trabalho da seguinte forma, eu vou passar para cada um deles a palavra, eles vão fazer uma apresentação inicial para nós, mais curta do que as que a gente tem tido atualmente, e depois a gente já inicia com as nossas perguntas, por favor, não deixem de fazê-las no chat, e a gente vai fazendo esse debate com vocês, tá bom? Então, com a palavra, em primeiro lugar, para iniciar os trabalhos da noite, a professora Keila. Keila, por favor. Boa noite a todos e a todas, cumprimentar o meu presidente de mesa hoje, de mesa, de chat, isso tudo mudou depois da pandemia, a gente não tem mais o presidente de mesa, mas o doutor Marcelo Mesquita, que para mim é o meu guru aí do dispute board, o Marcelo não falou, mas é um dos profissionais do direito que mais entende de dispute board hoje no Brasil, é presidente de comitê de dispute board, então é uma pessoa com a qual eu aprendo muito, e é difícil falar para quem sabe mais do que a gente, mas vamos lá, vamos conversar aí sobre dispute board, cumprimentar com muito carinho também a minha querida Juliana, minha amiga, acho que é a primeira vez que a gente está aí em mesa, em chat, então é uma alegria estar contigo, e o querido Liu, uma alegria muito grande, esse grande árbitro brasileiro, que sem dúvida nenhuma aqui na região sul, um dos maiores especialistas mesmo na área de arbitragem, e a felicidade de a gente estar reunido, porque são profissionais muito da prática também, dos métodos, e eu acho que isso vai enriquecer bastante, cumprimentar ao pessoal da UAB, que está aqui presente, na pessoa da Joyce, e a todos os colegas catarinenses que nos escutam, através dessa live, é o mês da advocacia, é uma alegria cumprimentar o nosso presidente também, Rafael Orne, e toda a sua gestão, e para não me delongar mais nessas apresentações, que acabam se demorando, é falar um pouquinho então, a mim incumbe aí falar um pouquinho sobre o próprio dispute board, e depois fazer um pequeno comparativo, entre o dispute board, e os demais métodos que estão aqui envolvidos hoje, nós temos a Juliana da mediação, o Liu da arbitragem, o Marcelo, que também é árbitro e trafega no dispute board, então eu acho que eu vou falar um pouquinho, começando sobre o dispute board, e depois um pouquinho da diferença dele para os demais métodos, essa é a proposta da minha pequena fala, por favor, doutor Marcelo, se eu me estender muito, puxa minha orelha, porque professor, quando pega a palavra, é um desastre, adora falar, então a gente acaba se excedendo aí no tempo, eu pretendo falar 10 minutos no máximo sobre isso daqui, bom pessoal, o dispute board é um método de prevenção e solução de controvérsias, então ele é um método que pretende ajudar, que não tenha problemas numa construção, numa obra, e que se os problemas surgirem, eles sejam resolvidos, o dispute board é um método originariamente construído, pensado para construções de longo prazo, ele nasce assim, nasce nos Estados Unidos, na década de 60, por ali, e ele nasce para ajudar a resolver problemas de construção, por isso que o dispute board, ele é muito próximo do direito de construção, que é um ramo do direito aí, para os colegas que não estão muito afetos ao dispute board, mas tem um ramo muito grande aí, o doutor Marcelo, um dos grandes especialistas aqui em Santa Catarina, em São Paulo também, na área do direito da construção, que é uma área que trabalha com os contratos de empreitada, as concessões, trabalha muito com as parcerias público-privadas, onde que a gente tem grandes obras, obras de grande porte, com vulto de dinheiro muito grande, então, esse direito da construção, estudos, contratos de construção, de grandes obras, enfim, é muito ligado também aí com a área de licitações, etc. e tal, um veio aí do direito muito interessante. O dispute board nasce, então, mas eu acho que ele nasce no coração da engenharia, eu sempre digo, por isso que a minha tese de doutorado é, como que o dispute board pode avançar para além da engenharia, porque ele nasce para resolver problemas de construção, ele nasce da cabeça dos engenheiros, então, olha que legal, como o direito é grande, como o direito aprende com as outras áreas, e aqui o direito aprende com a engenharia, que foi uma ideia muito simples, na verdade, né, criou-se um comitê, lá na ponte que estava se fazendo de Washington, para resolver o problema daquela obra, era uma obra de longo prazo, então, um comitê que acompanharia esta obra, formado, uma boa formação de um comitê de dispute board, normalmente são dois engenheiros e um advogado. Essa turma, essa gente, eles, a formação ideal de um dispute board é de que acompanhem desde o canteiro da obra, como a gente diz, eles já começam a trabalhar no desenho do contrato daquela grande obra, então, é um método nascido na construção, para grandes obras, ele é previsto em contrato, o dispute board é uma cláusula contratual, então, esse comitê de gestão de conflitos, ele acompanha, desde a formação dos contratos, porque, às vezes, uma obra de grande porta, ela tem muitos contratos envolvidos, 20, 25, 17, o comitê, ele tem uma expertise capaz de auxiliar na própria formação dos contratos, do desenho, todo esse design de gestão de problemas que possam envolver uma grande construção, questões ambientais, questões da própria área da construção, questões de relações humanas, funcionários, mão de obra, tudo isso que envolve construção. Esses profissionais que formam o comitê, eu diria que eles têm que ter, no mínimo, três grandes habilidades. Quem são esses membros de dispute board? Então, são profissionais que têm uma expertise em comunicação e diálogo, claro, é um método também de resolução de conflitos, então, são profissionais que entendem de gestão de conflitos, se comunicam bem, conseguem ter essa facilidade na área de comunicação, é uma das habilidades. A segunda habilidade, são profissionais que entendem muito da área contratual. Um dispute board nasce no direito contratual e o comitê, ele é muito interligado ao contrato da obra, ele faz cumprir esse contrato, ele tem uma obrigação de ajudar o contrato a se realizar, porque a meta de um dispute board e de um comitê de resolução de conflitos na construção é que a obra não pode parar, a obra precisa ser finalizada. Então, outra habilidade dos membros é ser profundo conhecedores da área de contratos e de obrigações, direito obrigacional. E a terceira habilidade dos membros do dispute board é que entendam de construção. Se vamos falar de obra, vamos falar de construção, precisa-se ter um mínimo de conhecimento, dos contratos de construção, como funciona, a natureza jurídica, a construção em si. E outro dia até conversava com o Marcelo e eu dizia, tem que conversar com o pessoal mesmo do chão de fábrica mesmo, mestre de obras, enfim, o pessoal que está na obra, aprender muito com o pessoal de obra de construção. Então, esses profissionais formam esse comitê que tem realmente uma salinha lá na obra. Eles têm uma sala, eles acompanham, podem ter reuniões semanais, quinzenais, mensais, e eles vão ali conversando, gerindo. Gente, uma obra é uma coisa impressionante, só quem trabalha com obra, com construção, para saber o quanto uma obra tem problemas, problemas de toda a natureza, principalmente em um país como o nosso, em que a nossa moeda, nós temos uma instabilidade política, instabilidade de moeda, enfim, de câmbio. a gente tem muitas questões de reequilíbrio contratual para discutir ao longo de uma obra. Imagine uma obra de três anos, quatro, cinco, seis anos, como é possível ter. Quanta coisa pode acontecer em seis anos? Você pode casar, descasar, ter filho em seis anos. Imagine uma obra, tudo que pode acontecer de errado, e de conflito, e gente complexa, e tudo aquilo para coordenar. Então, esse comitê, ele vive a obra, ele vive o dia a dia da obra, ele está presente, de corpo presente mesmo. A natureza dos comitês de dispute board é uma presença, é uma presença ali constante, buscando desenhar as melhores soluções preventivas, e depois, caso não seja possível, resolutivas. Bom, no mundo, o dispute board nasce no comum law, portanto, ele nasce como regulamentos. Nós temos dois grandes regulamentos no mundo, super bons, que é da Federação Internacional dos Engenheiros, da FIDIC, e da ICC, que é da Câmara de Comércio Internacional. São os dois melhores regulamentos, que são irmãos gêmeos. Posso dizer, conheço bem os dois regulamentos, eles são, copia e colhe, muito similares naquilo que regulamentam. Esses dois regramentos acabam sendo usados nos países que têm comum law. O procedimento padrão desses regulamentos, ele tem duas etapas que eu chamo, ele tem uma etapa preventiva e ele tem uma etapa depois resolutiva. Na etapa preventiva, dentro desses regulamentos, tem toda uma possibilidade de diálogo, de conversa, porque o comitê, ele tem uma função preventiva, de evitar que o conflito exista. Então, eu imagino que no dia a dia, Marcelo até que trabalha nas práticas mesmo, dos dispute boards brasileiros, isso deva ser um diálogo constante entre todo mundo, para evitar que haja a instalação de um procedimento mesmo, formal, para resolver um problema que pelo diálogo não foi capaz de ser resolvido. Então, nos regulamentos FDIC e ICC, tem toda essa possibilidade desta parte preventiva. O comitê pode funcionar de maneira preventiva. Acho que isso a gente vai conversar um pouquinho, acho que é aí que está a mediação no dispute board nesta parte. Ora, não sendo possível a resolução de um conflito de maneira preventiva, nós temos, então, dentro dos regulamentos, a etapa da resolução do problema nascido ali na obra. E aí é um procedimento formal. Como é esse procedimento? Normalmente, é quase que um parecido, olha, reservadas as devidas proporções e que eu não esteja falando uma coisa que entra aí na cabeça como se fosse, mas é quase um procedimento de processo civil. Começa com as manifestações das partes, o contraditório ampla defesa, depois tem audiências, tem produção de provas, pode ter a realização de perícia, o que é muito normal, a realização de perícia, perícia externa, inclusive perícia contratada, perícia de terceiros. E, no final, o comitê, então, vai produzir um documento chamado recomendação. Esse trabalho do comitê, dependendo do que foi contratado, ele pode ser um trabalho que a recomendação não vincule a vontade das partes, quando a gente vai ter uma recomendação meramente consultiva, se foi isso que as partes contrataram lá atrás, naquela obrigação. Pode ser que tenha obrigações naquele desenho contratual em que a recomendação seja resolutiva, ou seja, ela obriga as partes ao seu cumprimento, até que seja discutido posteriormente numa arbitragem ou no poder judiciário, e eu acho que isso é o mais interessante, porque a recomendação, quando foi contratado, que ela vincula as partes, ela tem que ser cumprida. Eu acho isso mais bacana. Para mim, aqui está o X da questão. As pessoas têm que cumprir aquilo naquele momento, mas a gente não gostou da decisão. Tudo bem, não faz coisa julgada material, que é uma das diferenças com a arbitragem, aquela recomendação não faz uma coisa julgada definitiva, é uma coisa julgada meio estranha, porque ela vincula as partes, as partes têm que cumprir, a obra não pode parar, e depois elas se resguardam no direito de discutir isso. Não ficamos contentes com aqueles seis milhões lá que o comitê mandou a gente pagar, como foi lá no metrô da linha 4 Amarela de São Paulo, vamos lá debater isso, mas naquele momento tem que cumprir. Então, eu acho que esse é o que é o bacana da recomendação que vincula as partes. E pode ser misto também, o combined, que é um comitê que exare, que eu acho que é o que mais acontece num desenho de contrato, possivelmente, algumas decisões são meramente consultivas, outras decisões são vinculativas, acredito, grande parte dos contratos, prevejam essas duas possibilidades. Esse é o desenho mundial. Como é que isso aqui veio parar aqui nessa noite? Como é que a gente está discutindo isso no Brasil? Como é que dispute board aconteceu no Brasil? Aconteceu por uma necessidade. Quando o Banco Mundial emprestou um dinheiro para se fazer a linha 4 Amarela do metrô de São Paulo, o Banco Mundial, já há muitos anos, exige cláusula de dispute board para emprestar dinheiro no mundo inteiro. Então, o Banco Mundial falou, o Bild falou, olha, vocês têm que fazer cláusula de dispute board. Aí, o que é a cláusula de dispute board? Começou o debate. Como o Brasil é civil, Lói, a gente ainda não tem uma lei de dispute board nacional, tem um projeto de lei nacional que vem por aí, acredito, bem logo. A gente não tem uma lei federal ainda de dispute board, tem um projeto no Congresso Nacional para isso, de autoria do nosso amigo Ricardo Medina e outros colegas aí da área. Então, o que o Brasil fez? Eles pegaram o artigo 42, parágrafo 5º da lei 8666 de 93, que é a lei das licitações, que lá fala que é possível se aproveitar tratados e convenções internacionais e trouxeram a dispute board por aí. Então, trouxeram que, como isso é um regulamento internacional, meio que entraria no 42, parágrafo 5º da 8666 para poder fazer o tal contrato aí com o Bild. E aí rolou o primeiro dispute board brasileiro que deu muito certo porque os três engenheiros que compuseram esse primeiro comitê foram pessoas competentíssimas. Foi um dispute board fantástico. Tem uma obra, depois o Marcelo me ajuda no nome daquela obra laranja que conta esse caso muito bem, os documentos foram analisados ali. Não lembro se não foi o Francisco Maia que analisou, tem um artigo dele, um capítulo de livro lá sobre isso. E esse dispute board teve 11 procedimentos durante essa obra. Claro que isso foi parar na justiça paulista porque o brasileiro adora um processo judicial, foram discutir as decisões do comitê na justiça paulista e a justiça paulista ratificou as decisões do comitê e eu sempre digo que ali nasceu o dispute board para o Brasil porque também se a justiça tivesse rechaçado as decisões do comitê a gente talvez não estivesse falando hoje nesse método no Brasil. A partir então do sucesso desse primeiro dispute board que foi na construção da linha 4 do metrô de São Paulo amarela e a aceitação da justiça brasileira do método, o método então começa a engatinhar, hoje a gente tem já a introdução dele no artigo 3º do Código de Processo Civil por força de uma jornada da justiça federal, a gente tem o dispute board já compondo, já por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já teve o dispute board que já foi para o STJ, o STJ também já confirmou esse método como um método brasileiro de solução de controvérsias, então a gente tem efetivamente hoje o dispute board como um método já introduzido no nosso sistema jurídico. Temos algumas leis municipais já também, temos leis em São Paulo, a primeira lei municipal brasileira e temos leis aqui no Vale do Itajaí, por incrível que pareça, colegas, aqui na região da Anfre, dos 11 municípios que compõem a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, nós temos aqui por força da Erika Reck, que é uma companheira nossa aqui da UAB também, enfim, que é uma grande especialista em parcerias público-privadas, nós temos também já as leis municipais prevendo nas licitações e parcerias público-privadas comitês de dispute board para esses contratos. Então eu digo, e acho que já vou finalizando, não sei como é que está meu tempo, que no Brasil aconteceu uma coisa diferente, o dispute board veio um pouco mais pelo direito público, pela área pública, ele é um método que nasce na iniciativa privada, nas construções privadas, mas ele adentra no Brasil, na área pública, por força lá da 8666, na nossa primeira experiência. A primeira lei que é da cidade de São Paulo, que foi o Ricardo Medina que encampou lá com o pessoal do Instituto Brasileiro de Direito à Construção, nossos colegas lá de IBDIQ, a primeira lei é para os contratos da administração pública, então são as licitações da União, enfim, na área das obras públicas. Aqui na Anfrica a gente tem 11 leis aqui municipais, também para licitações e parcerias público-privadas, mais voltadas ao setor público. E este projeto de lei federal que tramita para a regulamentação do dispute board, também para obras públicas. Então a minha pretensão com a tese doutoral é ofertar um projeto de dispute board mais voltado para a área privada também. Porque eu acredito, Lil, tu que eu vi que é especialista na área contratual, enfim, a minha ideia é de que esse modelo que deu tão certo, esse desenho de prevenir, resolver disputas, que é o coração do dispute board, a forma como ele foi organizado, eu acho que isso pode ir para o direito de família, eu tenho experiência no meu escritório já, nesse sentido, eu acho que isso pode ir para os condomínios, eu acho que isso pode ir para as empresas. A ideia, o modelo, então é um pouco do que eu proponho para trazer essa forma de comitê de resolução de conflitos, organizada com as suas devidas formalidades, mas adaptada a cada um dos ramos do direito. Eu acho que o dispute board que nasce no direito da construção, ele pode evoluir e ir para outras áreas. Eu acho que brevemente, claro, é muito difícil falar em cinco minutos, de algo que é bastante extenso e grande, mas eu acho que o nosso painel aqui é para fazer um bate-bola e depois a gente pode comparar também os métodos. Até foi combinado entre a gente que eu falaria um pouquinho da diferença, mas eu acho que até na explanação dá para ver que ele tem uma fase de mediação, depois até a gente pode abrir um pouquinho mais, ele tem um procedimento informal para desacordos, que eles chamam assim no regulamento, Juliana, que talvez a gente possa conversar, que eu entendo que é um pouco de mediação ali, tá? Então, ele tem mediação, ele também tem mediação, é interessante, mas não é do jeito que é a técnica de mediação, né? Então, é isso que é incrível aí como os métodos se entrelaçam. E o que ele tem da arbitragem é que a recomendação final do comitê ela é adversarial, ela é um julgamento, o comitê julga aquilo e dá uma decisão que pode desagradar uma das partes e provavelmente desagrade, porém a distinção é que a arbitragem faz coisa julgada, material, né? E o dispute board não faz essa coisa julgada, porque ele pode ser discutido, depois, essa recomendação ela pode vir a ser discutida, ela é uma fase que antecede a uma arbitragem e ao poder judiciário, um procedimento de dispute board é uma fase anterior, por assim dizer, né? E serve até como prova pré-constituída, no meu ponto de vista, uma grande prova para avançar futuramente numa discussão. eu não sei, Marcelo, se é por aí, se essa minha fala aí está suficiente, né? Mas a gente pode ir conversando um pouquinho mais, não sei se eu já usei o meu tempo, estou preocupada aí com o tempo. Eila, eu acho que foi uma explicação muito profunda, sensacional, as pessoas tiveram aí um panorama bem interessante a respeito do que sejam os DBs, nas suas mais diversas formas. Só para ficar consolidado para todo o pessoal, a gente tem, na arbitragem, um método héterocompositivo de resolução das controvérsias, ou seja, um terceiro soluciona a controvérsia que as partes não conseguem chegar a uma autocomposição. Na mediação, eu acho que é o extremo ou o oposto. Na mediação, você tem técnicas que são voltadas à autocomposição. Quem soluciona a controvérsia é a própria parte, ou são as próprias partes, com o auxílio do mediador. O dispute board, quando ele foi criado, ele foi criado como um método que era também um método héterocompositivo. E exatamente por força da grande influência que a mediação tem tido em todas as áreas e também no dispute board, você teve, por parte dos engenheiros e dos contratos de obra, você teve uma evolução no dispute board, começou a ter dentro dele também fases que sejam mais próximas à mediação. Nós vamos ter oportunidade de falar a respeito disso com um pouquinho mais de calma, mas eu queria já para aproveitar o nosso tempo passar a palavra para a professora Juliana que vai conversar um pouco conosco a respeito da mediação que é o nosso fio condutor da noite de hoje, saber como a mediação pode ser trabalhada nesses outros métodos. Juliana, com a palavra, traz para a gente um pouco aí a sua visão a respeito da mediação, você que é a maior expert que a gente tem aqui na ordem a respeito disso. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês hoje, com essas pessoas maravilhosas e brilhantes, o Marcelo, a Keyla, o Lil, é um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite, agradeço o convite do professor Marcos Vinícius e também do professor Pedro Miranda para estarmos aqui hoje. Bom, eu vou falar agora sobre a mediação, olha que responsabilidade de falar depois da Keyla, porque a Keyla deu uma explicação fantástica, foi uma grande aula aqui para mim, eu anotei bastante coisa aqui para a gente conversar na noite de hoje. Eu fiz uma apresentação, vou fazer uma pequena apresentação, prometo não me estender, tem apenas cinco slides, vamos lá. Eu vou começar falando para vocês sobre o conceito de mediação, mas eu não vou fazer um conceito de mediação, trazer aqui um conceito de mediação apegado apenas à técnica, porque a mediação ela é um pouco mais do que uma simples técnica para resolver conflitos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma visão de seis sentidos da palavra mediação que a gente encontra na obra do professor Luiz Alberto Vará, que é uma grande referência no tema da mediação de conflitos. Claro que temos a referência sempre de Harvard, que é sempre muito lembrada, trazida na própria lei de mediação, os experts falam que foi o modelo adotado pelo Brasil, mas acho importante aqui trazer uma pessoa que é uma referência também no Brasil, apesar de ser argentino ele se dizia também brasileiro. Mas vejam que o Vará, ele muito pespicaz, sofisticado no seu pensamento, ele verificou que a mediação ela podia ser uma estratégia educativa de fuga da alienação, afinal de contas no processo judicial muitas vezes, rouba historicidade do direito, rouba, faz com que as pessoas sejam objetificadas, reduzidas, então achar um conjunto de chavões, do senso comum teórico dos juristas. Vejam que ele via a mediação como uma possibilidade de ecopedagogia, ou seja, para ensinar mediação eu preciso ensinar competências, como a professora aqui lá falou, habilidades, e que o professor Vará resumia muito bem numa expressão que eu gosto bastante que é entender de gente. A gente hoje fala em soft skills, em competências de comunicação, de criatividade, empatia, escuta, mas eu acredito que entender de gente é uma expressão que reúna todas essas capacidades e competências necessárias para trabalhar nesse método. Ele viu também a mediação como uma nova profissão, veja que o advogado ele pode também ser mediador, pode trabalhar como advogado na mediação e também pode trabalhar como o terceiro imparcial, aquele que vai ajudar as partes a resolverem seu conflito. A mediação também é uma proposta jurídica de superação do imaginário do normativismo jurídico que tinha, então, que era centrado num juiz que tudo decidia, que nada sabe da nossa vida, mas que decide, buscando uma suposta verdade, então, que as partes vão tentar mostrar para os dias qual seria a suposta verdade. A teoria dos jogos já mostrou para a gente, o professor Alexandre Moreza Rosa já falou várias vezes, que, na verdade, as pessoas estão querendo vencer e não descobrir nenhum tipo de verdade. tem também um outro sentido da palavra mediação que ele é um processo psíquico de reconstrução simbólica e o Vará chamou isso de terapia do amor mediado, mas não se assustem porque não é uma terapia, é apenas um nome que ele criou porque ele entende que é um processo de reconstrução, um processo onde a gente deve conviver democraticamente com as diferenças e que, através da mediação, a gente poderia produzir o novo. É algo muito complexo que não dá para explicar resumidamente aqui, mas eu gostaria de trazer para vocês esses sentidos. Também vê a mediação como cultura, a gente ouve falar em cultura de paz, é por quê? Porque a mediação, ela envolve novas formas de você se relacionar com o outro, como eu falei aqui, através da escuta, de uma comunicação não violenta, através também de uma escuta atenta, muito importante para que uma negociação ela possa acontecer. E, por fim, então, é a técnica jurídica que a gente está discutindo aqui na noite de hoje como um método que pode acrescentar, que pode ajudar a outros métodos a evoluírem. Eles podem trabalhar juntos de uma forma muito interessante. Então, eu trago para vocês nesse slide quatro armadilhas do sistema adversarial. Vejam que a gente tem, como a primeira armadilha, a armadilha da competição. Quando eu escolho o método adversarial do processo ou da arbitragem, que aqui é o nosso caso específico, vejam que eu tenho que convencer o juiz, eu tenho que convencer o árbitro. Eu vou ter gastos, implica gastos, perícias, argumentos. Eu tenho que me esforçar numa situação de persuasão, de convencimento daquelas partes, daquelas pessoas que vão tomar a minha decisão. Bom, a outra armadilha é o ensino jurídico, que é quase massivamente pautado no litígio e que busca aquela suposta verdade que eu tinha comentado com vocês, buscada tanto pelo juiz quanto pelo árbitro. Então vejam que hoje o ensino jurídico ele já está evoluindo. Hoje a gente já tem disciplinas, na faculdade que eu ministro aulas, a gente já tem uma disciplina específica de métodos adequados de solução de conflitos, mas existe aí muita gente no mercado que não teve a sorte de participar de um treinamento, de todos esses saberes que acompanham a mediação e realmente essas pessoas não podem, não estão preparadas para participar de uma mediação no sentido que é realmente necessário. Bom, a terceira armadilha seria o efeito da litigância. Veja que a litigância ela acaba desgastando os nossos relacionamentos, traz sofrimento, perda de recursos, desperdício ao nosso tempo, como a professora Keyla falou no caso do dispute board. Não há tempo para esperar, a obra não pode parar. Vejam, as empresas muitas vezes agora na pandemia não podem esperar, elas precisam de um resultado rápido porque esperar significa o fim do, o fim trágico daquela empresa e as empresas, as famílias não podem esperar. Então vejam que esse efeito da litigância é uma grande armadilha, muito difícil de sair. Bom, a quarta armadilha é não aproveitar as janelas de oportunidade que muitas vezes acontecem e estão diante de nós e nós não enxergamos. Então vejam que a gente precisa aproveitar as oportunidades durante um sistema, durante o próprio sistema adversarial que o próprio código fala isso com o advogado e todos os envolvidos, os profissionais envolvidos no processo precisam incentivar a mediação em qualquer instância. Temos mediação no STJ, agora nós vamos ter a mediação no STF. O STF inclusive já encaminhava algumas coisas para a Câmara da AGU, inclusive as ações de inconstitucionalidade. Então vejam que a gente precisa estar atento durante um processo, durante uma arbitragem, durante o próprio dispute board, para que a gente tenha oportunidades de consenso, oportunidades de sentar, dialogar e tentar uma saída aproveitosa para um eventual conflito. Para que isso aconteça, por óbvio, principalmente também no processo, é necessário você empregar uma linguagem não violenta em peças jurídicas, na forma que você vai abordar o problema, na forma que você vai abordar a outra parte, de forma com que as suas pessoas fiquem dispostas a um diálogo. Bom, como superamos, como devemos superar essas armadilhas adversariais? Muito bem. Segundo o professor Diego Faleck, a forma de a gente superar essas armadilhas adversariais seria preservar sempre os reais interesses das partes, porque quem trabalha com a mediação sabe que a gente precisa primeiro, antes de entrar numa mesa de negociação, saber qual é o verdadeiro interesse das partes. Então, a nossa escuta tenta, todas as ferramentas são utilizadas para buscar esse verdadeiro interesse, isso que está oculto num conflito. Então, vejam que a gente também pode transitar entre os mecanismos para resolver conflitos e que a gente pode se mover de um mecanismo para o outro sem necessariamente fazer um de cada vez. a gente pode usá-los de forma simultânea, ou como a professora Kila muito bem apontou, nós podemos desenhar um procedimento específico para um determinado caso concreto, para um determinado contexto. Então, é muito importante que os advogados, que as partes, fiquem atentas para essas janelas de oportunidade quando o diálogo surgir ali, uma fagulha, uma faísca de diálogo que as pessoas precisam é se atentar para essa oportunidade e fazer com que as pessoas possam, então, mediar, estarem dispostas a negociar. Vejam que o advogado, hoje, ele é um resolvedor de problemas, ele não é mais um ajuizador de causas. Depois, depois desse slide, eu tenho a advocacia consensual. Claro que, se você vai, né, trabalhar numa perspectiva consensual, o advogado, ele vai ter que fazer uma atuação diferente, muito diferente daquela do processo litigioso. A gente tem, uma advocacia na arbitragem, a advocacia específica ali para o dispute board para cuidar dessa questão e temos também uma advocacia especializada para a mediação de conflitos. Esse livro, eu recomendo para quem tiver interesse de comprar, ele já é esgotado aqui no Brasil, mas eu consegui um exemplar na estante virtual. Bom, o que o advogado não faz na mediação? Resolvi colocar aqui para vocês, né, de forma bem objetiva, o que o advogado faz e o que ele não faz na mediação de conflitos. Veja que o advogado, ele jamais vai entrar em competição com o mediador. Uma vez que, durante um procedimento, enfim, durante uma arbitragem expedita, por exemplo, que tem uma mediação incidente, as partes estão naquela mediação, você precisa não entrar em competição com o mediador, você não pode fazer isso, nem mesmo com o advogado da parte contrária, quando você está numa mediação, você está num ambiente de cooperação, num ambiente de colaboração, e você também não pode assumir o protagonismo das partes, porque na mediação de conflitos, quem brilha são as pessoas, são as partes, não é o advogado. No processo, quem brilha é o advogado, ele faz uma sustentação oral, ele faz uma super defesa, ele conversa com os ministros, aqui a voz das partes, a voz da parte é devolvida para ela, então ela tem voz, ela recupera a sua voz, então o advogado vai prestar orientação jurídica de uma outra forma. O que ele faz, então? Bom, ele explica o que acontece se o caso dele for encaminhado para um estado juiz, ele informa as pessoas, as partes que ele representa, o que está envolvido naquele litígio, ele sempre vai encorajar o cliente, porque claro, é uma questão ética, encorajar o cliente a participar desses métodos de tratamento, claro, se for o caso, depois de uma filtragem adequada da causa, porque não existe um meio perfeito e adequado para qualquer conflito, o que deve ser analisado é o contexto, a situação específica vivenciada por aquelas pessoas, então ele aconselha, ele explica que pode ter mais de uma solução possível para atender as necessidades e aos interesses daquelas pessoas, ele também auxilia o cliente a tomar decisões informadas sobre esse processo de decisão, que é um princípio muito importante e caro também na mediação de conflitos, e por fim, eu trouxe aqui que ele orienta a parte, definindo também se ele, o advogado, vai se fazer presente ou não na sessão de mediação, veja que ele não necessariamente precisa estar presente, ele pode ficar do lado de fora, da sala em que está acontecendo a mediação, pode inclusive prestar auxílio por telefone segundo alguns doutrinadores, então o advogado não necessariamente precisa estar do lado da parte para fazer ali a sua participação. Bom, eu já vou finalizando a minha fala por aqui, antigamente um advogado ele era, como eu falei, ele era valorizado, ele, pelo número de clientes, pelo número de processos que ele tinha, e ele era um ajuizador de causas, vejam que hoje isso mudou, hoje o sucesso de um pacificador ou de um resolvedor de conflitos não é mais o número de processos que ele tem, as metodologias estáticas que ele utiliza, mas é bem diferente, é uma forma de pensar, é o que é valorizado é um conjunto de valores e é um conjunto de habilidades analíticas interpessoais, como a gente já falou, professora Keila, também as habilidades e, claro, sempre um foco claro, o foco aqui tem que ser no que? No interesse, nos verdadeiros interesses para que as pessoas saiam desses métodos realmente satisfeitas. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, a importância da mediação está no sentido de que ela pode ser utilizada a qualquer momento pelas partes, tá? Ela não precisa, você não precisa fazer uma mediação primeiro e depois uma arbitragem, você pode usar os dois métodos de uma forma simultânea e você tem sempre que ficar atento a essas janelas de oportunidade de utilizar a mediação porque a mediação é menos custosa, é mais rápida e ela também preserva os relacionamentos, é muito importante ter empresas, instituições interessadas em preservar o seu nome, em preservar a sua imagem. Então, vejam que o processo arbitragem ou dos putboards são caminhos, mas são caminhos que não são caminhos sem volta, são caminhos com volta e a mediação é um bom caminho sempre, é sempre uma boa escolha para a gente seguir em frente. Muito obrigada, é isso. Juliana, muito obrigado pela explicação, eu acho que ela conversa e dialoga muito bem com o que nós ouvimos pela manhã da doutora Ricciane Goulart, que faz muito bem essa parte da mediação empresarial também, uma exímia mediadora nesse campo da mediação empresarial, ela trouxe diversas colocações muito boas junto com os demais palestrantes, hoje o Adolfo esteve conosco, Andréia Maia também, e acho que você trouxe diversas ideias interessantíssimas que a gente pode explorar nos demais métodos. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra para que ele desse para nós um pouco a visão da arbitragem e como na arbitragem a gente também tem mecanismos que podem favorecer a autocomposição dos litígios. Lil, com a palavra, meu cara. Boa noite a todos, queria dizer que estou muito honrado em ter recebido o convite para dar essa humilde contribuição para essa sequência de eventos interessantíssimos que estão acontecendo no mês da advocacia e muito honrado também estar aqui na presença dessas figuras ilustres especialistas, cada um na sua área, nos métodos de resolução alternativa ou adequada de disputas, a Keyla no dispute boards, a Juliana na mediação e o Marcelo na arbitragem e também nos dispute boards. Acho que tivemos duas apresentações bastante esclarecedoras sobre os institutos do dispute board e da mediação e cabe a mim falar um pouco sobre a arbitragem que eu vou falar muito rapidamente o meu objetivo principal é mostrar como é que se dá a interação entre esses diferentes métodos dentro da arbitragem. O primeiro ponto que eu queria destacar é que mediação, arbitragem e dispute boards todos eles têm um ponto em comum que é a sua natureza contratual. Então, só vai existir mediação, só vai existir arbitragem e só vai existir dispute boards se as partes assim acordarem. e o usual é que elas façam isso no momento em que celebram um contrato. Dentro do contrato tem um outro contrato que é a chamada cláusula de resolução de disputas que vai dizer olha, se tiver um problema aqui entre nós nós vamos levar para uma mediação, nós vamos levar para uma arbitragem ou nós vamos ter um comitê permanente que é o comitê de resolução de disputas ou dispute boards. Agora, o que é interessante? Essas técnicas podem se combinar. Então, especialmente na parte quando o conflito já está instaurado e não foi possível resolvê-lo dentro de um comitê de resolução de disputas, é bastante usual que as partes estabeleçam que vão tentar um procedimento de mediação e se esse procedimento não surtir efeito no sentido de chegar a um acordo, então as partes vão levar para a arbitragem. isso é chamada cláusula med-arbi. Existe uma outra situação em que as partes estabelecem que vão dar início a uma arbitragem, vão trocar informações, vem a postulação inicial da parte requerente, vem a resposta do requerido e então suspende-se a arbitragem para fazer um procedimento de mediação que é a chamada cláusula arbi-med e se não der certo a mediação volta para a arbitragem, então é o arbi-med e arbi. Existe uma terceira modalidade na qual as partes iniciam o procedimento arbitral, profere-se uma decisão, uma sentença arbitral, porém ela não vai ser executada antes de passar para um procedimento de mediação, então essa é a chamada cláusula arbi-med. Basicamente, essas são as modalidades que a doutrina e a prática consagram de interação entre essas diferentes fórmulas de resolução de disputas. E o limite entre uma e outra geralmente é estabelecido de uma maneira temporal, estabelece-se um prazo para tentar uma mediação antes, durante ou após a arbitragem e se não der certo participar do outro método. E quando isso acontece a situação é razoavelmente bem estabelecida e as partes sabem como é que a coisa vai terminar. O que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é uma questão mais provocadora e que talvez a gente tenha um pequeno momento para conversar nos debates, são aquelas situações em que as partes não estabeleceram um procedimento de mediação, previram apenas a arbitragem. E então, a pergunta é como é que eu consigo inserir uma mediação dentro de uma arbitragem? Existe essa inter-relação? Essas partes nunca conversaram sobre isso? E essa provocação ela me traz uma questão maior para refletirmos que é justamente a respeito do papel do árbitro. Deve ser ele um fomentador de uma solução consensuada ou ele foi contratado pelas partes assim, ele é uma pessoa chamada pelas partes para dar uma solução e não deve se meter, não deve nem sugerir a celebração de um acordo. Bom, a resposta inicial é bastante simples, nós temos dentro da nossa lei de arbitragem uma disposição que compete ao árbitro tentar a conciliação entre as partes, similar ao que nós temos dentro do processo civil para um processo judicial. então a resposta é sim, o árbitro tem essa interrogativa, esse dever. E pode parecer uma coisa usual, mas é importante destacar que dentro da arbitragem internacional, que é onde o Instituto da Arbitragem realmente floresce na década de 60, isso era uma coisa vista com muita ressalva por parte dos praticantes da arbitragem. O entendimento que se tinha que vem de uma forte influência do direito anglo-saxão, da chamada common law, é que o juiz não deve enveredar, o árbitro não deve enveredar por esse caminho, compete as partes, se elas não chegaram a um acordo, então deve-se analisar os fatos e proferir uma sentença vinculante. E é comum, inclusive, a gente ver pessoas que têm essa mentalidade até hoje, mas é inegável que nos últimos 10 ou 15 anos esse entendimento mudou completamente, porque as partes cada vez mais, as empresas especialmente, querem reduzir custo e querem reduzir o tempo, para a solução dos seus litígios. Então, o que se verifica é um influxo muito grande desses métodos de solução consensuais dentro da arbitragem. Mesmo que não tenha havido oportunidade para as partes se estabelecerem uma cláusula med-arb, ar-b-med, ar-b-med-arb, no momento da celebração do contrato, hoje já existem uma literatura especializada e instituições arbitrais também estabelecem linhas, guidelines ou orientações para que isso aconteça. Para mostrar isso de uma maneira objetiva, eu gostaria de citar o regulamento da Câmara de Arbitragem, da Câmara Internacional de Comércio, no seu anexo 4, ela trata de regras sobre como conduzir o procedimento arbitral e traz de maneira enfática esse incentivo para que o árbitro busque uma solução consensuada. Dentro das regras modelo da ONCITRAL, a ONCITRAL, para quem não sabe, é o braço da ONU sobre negócios internacionais e eles têm uma lei que é a chamada Lei Modelo de Arbitragem, seguida por vários países, o Brasil tem vários pontos de contato com essa lei modelo e também tem um anexo que incentiva fortemente as partes a buscarem o árbitro a fomentar uma solução consensuada. Então, isso, digamos que o estado da arte hoje é para que o árbitro tenha esse viés de fomentador de uma solução consensuada, muito embora o papel, o princípio dele do árbitro ou tribunal arbitral é produzir uma decisão vinculante entre as partes. Agora, se a resposta deve o árbitro fomentar o acordo é fácil de dar, a pergunta difícil é como o árbitro deve fazer isso. Então, o que eu queria trazer de uma maneira muito singela e sucinta para vocês para depois a gente tentar debater, é que hoje nós temos quatro técnicas que são mais discutidas para incentivar um procedimento consensual dentro da arbitragem. Quatro técnicas ou quatro momentos, os três primeiros seriam janelas de oportunidade, digamos assim. A primeira delas e que é a mais difundida é que o árbitro ou tribunal arbitral aproveite o momento inicial da arbitragem, logo que ela é instaurada, para apresentar uma visão preliminar sobre os pleitos a serem discutidos e as provas que devem ser levadas em conta. Muito similar ao procedimento que nós temos no processo civil de especificação de provas, que é um momento, digamos que é uma janela de oportunidade em que as partes podem, após ouvir a impressão inicial dos árbitros ou do tribunal arbitral sobre os pedidos, reavaliar sua posição e talvez enveredar para um procedimento de solução consensual. Um segundo momento seria a própria instalação de uma audiência conciliatória, o que é um pouco mais raro de se ver na prática, mas é uma técnica reconhecida também e no estágio um pouco mais avançado seria uma discussão preliminar sobre questões de fato de direito, mas isso também é um pouco mais raro porque pode indicar uma antecipação do tribunal quanto ao entendimento da questão, é uma coisa que tem que ser aplicada, é preciso muita técnica e obviamente para qualquer uma dessas situações que eu mencionei para os senhores e senhoras é imprescindível que haja concordância das partes. E a quarta técnica que é a mais polêmica que eu quero deixar para os senhores é se deferir ao tribunal arbitral, ao árbitro, o emprego de técnicas de mediação e já eu quero antecipar que a minha visão pessoal é que isso é uma coisa muito complicada especialmente porque dentro da mediação se usa uma técnica que é consagrada chamada do cocas que é uma técnica o pessoal da mediação vai saber falar melhor do que eu sobre isso mas é pela qual o mediador esse terceiro que quer fomentar uma solução ele tem reuniões ex parte ou separadamente com cada parte isso dentro da arbitragem é uma coisa bastante complicada porque pode por um lado violar o devido processo legal porque uma das partes vai se sentir mais à vontade de falar coisas para o árbitro que ela não fala na presença da outra parte e por outro lado uma imparcialidade porque pode induzir um pré-julgamento inconsciente ou um viés oculto por parte do árbitro ainda que não intencional só para dar um exemplo nós temos uma situação a China é um país que incentiva muito a conciliação e a mediação dentro da arbitragem há um precedente do ano de 2011 em que aconteceu exatamente isso os árbitros tinham a prerrogativa de acordo com o regulamento daquela câmara arbitral a assumirem a posição de mediadores o fizeram e o resultado foi bastante questionável se tentou anular essa sentença arbitral acabou havendo anulação pela corte de primeira instância e depois o tribunal anulou mas o resultado foi muito mal visto pela comunidade arbitral o que eu quero dizer com isso é que no meu modo de pensar e depois eu quero conversar com vocês o mais interessante é que se recomende que o tribunal arbitral vendo que há condições para isso se recomende que se instaure um procedimento de mediação separadamente por um profissional que tem habilitação as qualidades que a Juliana comentou nos slides dela que foram super interessantes a pessoa que tem essa qualificação para não misturar as coisas e queria dizer para vocês que já há instituições arbitrais vamos dizer assim mais de vanguarda que já tem estabelecido um procedimento de o chamado que eu comentei com vocês no começo que é o arba e media de árabe ou seja suspende essa arbitragem vai para a mediação e depois volta para a arbitragem eu queria dar o exemplo da Câmara de Arbitragem de Singapura que hoje está entre as cinco principais do mundo e sem dúvida a principal do mundo oriental que tem um protocolo já estabelecido então basta as partes informarem que querem aderir a esse protocolo arba e media arba e lá já tem todo desenhado qual vai ser o formato então o que eu queria deixar aqui como contribuição e depois do debate a gente pode aprofundar é que essa a meu ver é a forma mais interessante de colocar a mediação na arbitragem digamos assim até para atender o título da nossa palestra que é sempre fácil entre arbitragem e mediação se tivermos uma cláusula dizendo como é que a coisa vai funcionar está tudo certo agora naqueles casos em que não foi pré-estabelecido me parece que o tribunal arbitral pode ter esse papel importante e a prática mostra que mais eficiente talvez do que ter uma mediação antes é ter essa mediação depois da arbitragem depois daquela troca inicial de informações pode parecer que as partes estariam mais maduras para estabelecer o procedimento de mediação não quero de maneira alguma recomendar com isso que não haja um procedimento de mediação prévio mas é sabido que em muitos casos essa segunda fórmula pode ser mais interessante ou seria essa a fala que eu queria trazer para vocês e acredito que nos debates a gente pode aprofundar um pouco mais muito obrigado Liu brilhante explicação eu acho que você até adiantou grande parte dos temas que eu gostaria de perguntar a você mas não posso aproveitar ou deixar de aproveitar essa sua fala para a gente começar um debate entre mediação e arbitragem depois a gente volta um pouco inclusive nós já recebemos algumas perguntas aqui do nosso público recomendo a quem quiser fazer pergunta coloque no chat aqui nós estamos vendo o chat vai ser possível responder a vocês mas Liu essa questão de até onde o árbitro pode ir eu acho que é uma questão dificílima de a gente responder e vamos aproveitar que a gente tem a Juliana aqui uma especialista em mediação para nos ajudar porque esse encontro do árbitro isoladamente com as partes é algo não só extremamente controvertido mas que talvez esbarre no próprio marco legal que nós temos da mediação aqui no nosso país a lei de mediação ela é muito clara e ela diz quem mediou não pode arbitrar então como fica essa situação do árbitro eu gostaria de ouvir você e ouvir a doutora Juliana o árbitro que ele quer auxiliar as partes ele tem técnicas de mediação que ele sabe empregar ele é um mediador e árbitro e quais são as técnicas qual é o distanciamento recomendado eu acho que um pouco você falou disso mas eu queria ouvir você e eu vi também a Juliana para passar um pouco para nós a perspectiva eu falo olha quem faz mediação sabe que a partir de determinado ponto aí o mediador começa a receber informações que são informações eu vou colocar entre aspas privilegiadas e que a gente sabe como julgador no arbitragem quando você recebeu aquela informação não tem mais como você falar eu vou julgar desconsiderar aquilo a nossa mente ela atrai a gente de diversas formas a gente tem diversos estudos aí de bias que são inconscientes quanto mais os bias conscientes então como é que você vê essa parte do distanciamento e até onde o árbitro pode ir depois a gente ouve um pouco a Juliana é sem dúvida é uma questão bastante polêmica né Marcelo eu acredito que a posição da pessoa assumir o papel de mediador antes e depois árbitro ela é extremamente não recomendada né mas eu diria o seguinte teria que ver essa questão da lei de mediação se ela poderia induzir uma anulação posterior da sentença arbitral acho que a Juliana pode falar um pouco mais sobre isso mas eu penso que sempre parte da autonomia das partes se as partes se resolverem investir aqueles árbitros aquele tribunal arbitral do poder de mediar disputa o que me soa como uma coisa um pouco esquisita mas em tese poderia ser concebida não haveria princípio empecilho para que isso acontecesse porém tem essa questão da lei de mediação que você mencionou e nós temos precedentes na história da arbitragem em que as partes concordaram em abrir mão de uma prerrogativa delas no caso o caso célebre o caso dútico de 1992 em que a cláusula arbitral previa que ele renunciava ao direito de nomear o árbitro depois essa cláusula foi posta em cheque essa sentença arbitral foi posta em cheque então não temos na literatura casos em que essa renúncia de direitos aconteceu no curso da arbitragem mas eu ainda assim vejo como uma coisa extremamente complicada mas só para voltar um pouquinho Marcelo essa questão do distanciamento do árbitro e das partes é interessante a gente colocar porque as comunicações ex parte dentro do judiciário brasileiro são razoavelmente comuns mas no mundo da arbitragem é uma coisa bastante rara não recomendada é absolutamente não recomendada esse contato entre as partes e o árbitro e o procedimento de mediação esse contato é inerente é muito mais presente eu acredito que a Juliana pode falar um pouco mais sobre isso com mais propriedade mas eu acho que essa distinção é fundamental quer dizer você usar técnicas na mediação na arbitragem que tem essa diferença ontológica conceitual eu acho bastante complicado eu mais uma vez insisto naquela ideia de manter os procedimentos complementares mas separados Juliana concordo eu concordo com o Lio perfeita a explicação dele concordo perfeitamente o árbitro assim como o juiz ele trabalha numa perspectiva de verticalidade diferente do mediador que trabalha numa perspectiva de horizontalidade o professor Alexandre Moraes da Rosa fala que por exemplo que o juiz não deve ser mediador porque ele estaria praticando um equívoco um erro de perspectiva então ele não pode ele até pode utilizar algumas técnicas algumas técnicas da mediação como a escutativa na audiência ele deixa todo mundo falar ele pode fazer uma situação ali de inversão de papéis com as partes mas eu concordo com o Lio e essa questão do cálculos que é a sessão privada quando o mediador conversa privadamente reservadamente com apenas uma das partes é também um assunto extremamente controvertido na mediação tem escolas de mediação que rechaçam essa possibilidade justamente porque poderia violar essa questão da confiança que é muito importante a questão da confiança porque senão as pessoas vão achar que o árbitro está combinado com a outra parte que com a outra parte foi mais especial e pode se levantar da mesa de mediação então não é uma questão realmente interessante agora o que se faz se combina sempre na mediação sempre tudo antes então na ata de abertura na sessão de abertura o mediador já vai explicar como que vai funcionar aquela mediação claro que é democrático se as pessoas quiseram nós que todo mundo fosse empoderado o suficiente para poder fazer essa opção escolher inclusive a escola que ela quer que o mediador atue mas não temos esse nível ainda de conhecimento de educação necessária para que a gente possa fazer isso mas na mediação é um tema também cabeludo controvertido na verdade eu assim eu não vejo com muitos problemas eu acho que pode ser algo muito útil especialmente útil se uma pessoa tem uma situação de uma emoção forte que bateu ali uma situação de impasse que muitas vezes acontece para não ter que remarcar essa sessão para uma próxima sessão para se perder mais tempo eu acho que pode ser útil sim mas as pessoas devem ser avisadas antes e concordo com o Lil que eu acho que a gente tem que valorizar a autonomia da vontade porque a gente está deixando um pouco o judiciário de lado e tomando as nossas próprias decisões de como que nós vamos decidir o nosso destino então se as pessoas querem participar inclusive poderia até escolher um árbitro tem umas situações que tem correntes doutrinárias que falam eu poderia até escolher a minha mãe para ser a árbitra para ser a mediadora se a outra parte também concordar que seja a minha mãe se ela achou que é a minha mãe que tem que ser a mediadora veja minha mãe às vezes até fica contra mim geralmente fica a favor do meu marido e contra mim mas vejam que a outra parte pode querer que isso aconteça e isso é da autonomia das partes mas isso é uma coisa muito nova para o brasileiro por exemplo os americanos não porque os americanos tem autodeterminação deles muito forte algo muito forte tanto é verdade que eles querem decidir o destino dos outros países de tanto que eles sabem decidir se autodeterminar agora a gente não a gente está num processo de aprendizado ainda de sair daquela infantilização do Peter Pan que não quer crescer mas que vai ter que crescer sim e tomar as próprias decisões eu acho que concordo com o livro excelente pessoal para que vocês não conhecem quem quiser indicar a mãe da Juliana como árbitra depois ela vai trazer os dados a gente concorda que a sua mãe podia ser árbitra é a sogra que todos expôs sonharia que dá ainda razão para o marido mas tirante a brincadeira eu queria passar um pouquinho para o dispute board Keyla eu tenho algumas perguntas aqui que são perguntas muito interessantes mas gerais eu só queria ainda explorar um pouco essa questão da mediação porque hoje uma das dificuldades que a gente tem no dispute board é exatamente essa da arbitragem a gente tem procedimentos de dispute board previstos internacionalmente como o da CCI como o da FDIC que eles antigamente não estabeleciam uma espécie de mediação inclusive com cálculos como padrão e agora já começam a aparecer nos regulamentos que o membro do dispute board se ele sentia possibilidade de autocomposição que ele inclusive poderia fazer essas reuniões isoladas mas isso traz para nós a mesma dificuldade que na arbitragem porque no dispute board em última análise você pode ser chamado a dar uma decisão ainda que provisória precária eu queria ouvir você saber um pouco das tuas impressões a respeito disso das limitações que o membro do dispute board teria para fazer essa autocomposição e saber de você também se você acha que uma alternativa pode ser essa que o Liu bem colocou para a arbitragem olha no meio do dispute board se você sentia a possibilidade de uma mediação será que valeria a pena parar um pouco o procedimento do dispute board e tentar uma mediação ainda que rápida eu acho Marcelo e Juliana que o dispute board é uma grande mistura disso tudo é um método mais misturado ele é uma loucura do ponto de vista de natureza jurídica eu acho que alguém devia se propor a fazer uma tese sobre a natureza jurídica do dispute board porque eu imagino como é que isso funciona na prática é muito claro como a mediação funciona na prática é diálogo é retomada de diálogo é um método sobretudo de condução a que as partes encontrem as suas próprias soluções então o papel do mediador não é da pitaco o papel do mediador é auxiliar as partes a esse reencontro e que elas encontrem as soluções e continuem encontrando as suas soluções arbitragem como método está muito claro é um método de julgamento ponto pode ter tentativa concordo com a posição já vou entrar na posição do Liu que eu também sou absolutamente adepta das posições do Liu no dispute board também mas a arbitragem está muito definida tem um procedimento que já funciona a arbitragem é dos nossos métodos aqui o mais consolidado no país evidentemente é o que realmente eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa que eu falava com o Ricardo Medina lá em São Paulo a arbitragem vocês fizeram uma escola de pensamento muito consolidada isso que fez o método e eu falo com o Marcelo isso Marcelo é o pioneiro aqui no estado eu digo que a gente tem que fazer uma escola de pensamento como os arbitralistas fizeram então isso consolidou o método e é um método muito consolidado doutrinário jurisprudencial do ponto de vista legal com duas leis já uma primeira lei mãe depois uma lei aí 1329 que veio acrescentar muita coisa então é muito definido o dispute board gente ele tem muito porque veja eu imagino Marcelo você que é presidente inclusive de dispute board eu imagino o nível de diálogo que tenha no dispute board o tempo todo então ele tem muito dessa técnica juliana que é inerente na mediação que é o diálogo e a reaproximação porque no dispute board ninguém quer julgar ninguém quer julgar olha que diferente olha que mistura Marcelo no dispute board o que o comitê quer é que as coisas caminhem e que não haja instauração de procedimento formal de conflito essa é a meta eu acho que o sonho do comitê que você preside por exemplo é que lá no final se fale poxa foi zero foi zero a gente não deu uma recomendação de procedimento formal esse é o sonho claro que não vai acontecer nunca houve mas evidentemente que as coisas então veja essa natureza preventiva do método porque ele tem duas naturezas olha que diferente ele tem a natureza preventiva que é para o que o comitê trabalha e para que você constitui um comitê dispute board para que para você não ter conflito então você quer que não aconteça você trabalha no âmbito da natureza da mediação no bebê que é gente vamos conversar gente olha esse buraco lá na linha 4 no metrô na área de São Paulo uma perfuração eu tinha que ter prevido um errado um equipamento tinha que trocar por outro e aí o povo claro isso era alguns milhões para fazer essa troca o povo não queria trocar veja o esforço que aquela turma deve ter feito os nossos queridos e tinha um deles quem que era mesmo Marcelo que estava com a gente lá em em Porto Alegre o doutor Jorge né já em Rosinho o Jobim o doutor Jobim né imagina o esforço que fizeram para que as partes conseguissem consensualmente decidir por esse novo equipamento que tinha que vir para fazer a perfuração porque o outro equipamento foi cotado errado e a diferença era 6 milhões e eles brigaram por isso né mas imagina o esforço então eu acho Marcelo que aqui tem muito de diálogo tem muito de mediação no DB então está muito aqui né por outro lado os membros do DB se estas tentativas que elas vão acontecer no DB o tempo todo né essas tentativas de se organizar aqueles conflitos e que não há né e se é diferente eu não tenho aqui como dizer que é água ou fogo não dá porque o DB é misturado e esses membros não havendo um consenso com relação àquela troca de equipamento aquele problema enfim eles vão ser chamados então aí Lio a dar um julgamento porque essa etapa é julgamento só que é um julgamento colegiado os membros decidem eles vão ter que decidir né e o julgamento é muito interessante eu não tenho tempo para entrar aqui hoje mas é um julgamento tipo de um tribunal de justiça com três membros e pode ter empate empate pode ter divergência nisso inclusive é um julgamento colegial então ele tem eu quero dizer não sei se eu estou conseguindo expressar bem o quanto ele é híbrido quanto ele é diferente ele ele tem um pouco de diálogo de mediação e ele tem um pouco do adversarial da arbitragem nele e o mais interessante que eu queria Lio trazer que você conhece o regulamento da Câmara de Comércio Internacional da CCI e eu estou com o regulamento aberto aqui na minha tela eu não vou conseguir compartilhar não vou atrasar a sessão aqui mas eu estou com o regulamento aqui artigo 16 artigo 17 e artigo 18 do regulamento CCI de dispute board que fala dos três serviços prestáveis no dispute board no artigo 16 ele vai trazer a prevenção de desacordos olha que interessante então ele já prevê aqui no próprio artigo 16 do regulamento DB da CCI que podem haver desacordos e os membros eles devem atuar para tentar organizar esses desacordos o que é isso aqui minha gente mediação mediação então está previsto aqui depois no 17 tem um outro procedimento que é um procedimento muito maluco chamado assistência informal para desacordos por iniciativa própria ou a pedido de uma das partes mas sempre com o consentimento de todas as partes é uma coisa bem diferente essa previsão aqui o DB poderá de maneira informal auxiliar as partes na resolução de desacordos que tiverem surgido durante a execução do contrato essa assistência pode ser prestada em reuniões ou visitas às obras e aí o que o o Liu falou no item 2 do artigo 17 diz a assistência informal poderá ser prestada sobre a forma de diálogo olha Marcelo a palavra diálogo entre DB e as partes uma ou mais reuniões separadas entre o DB e qualquer das partes com o consentimento prévio de todas as partes opiniões informais fornecidas pelo DB as partes opiniões olha que maluco isso quer dizer o comitê pode emitir opiniões informais em reuniões separadas as partes e aí o Liu dizia como que fica se um membro DB Marcelo imagina lá no comitê o membro DB emitir uma opinião depois como é que ele vai ter um julgamento imparcial se ele for chamado a emitir uma recomendação vinculativa isso aqui é CCI gente então eu estou lendo o CCI para vocês ó nota do DB endereçada por escrito as partes ou qualquer outra forma de assistência capaz de auxiliar as partes a solucionarem o desacordo então eu acho que caberia um estudo que vai ficar aí para os colegas que estão nos assistindo e a nós mesmos aqui como professores e profissionais das áreas respectivas né como é que eles fazem isso acontecer lá fora porque os caras estão fazendo isso que é CCI é FIDIC o FIDIC tem a cópia disso daqui Marcelo também mesmo os procedimentos de assistência informal para desacordos né eu acho complexo né do ponto de vista do que nós evoluímos aqui no Brasil já com a lei de mediação 3.140 também com a 13.105 que vem no mesmo ano que é o CPC falando dessa questão da imparcialidade de quem julga né isso é um tema hoje muito trabalhado no Brasil esse cuidado veio com força total a partir de 2015 né nessa questão da da fidedignidade da imparcialidade do julgador que se você traz para um DB aqui no artigo 17 do regulamento CCI eles permitem que haja essa essa mediação prévia pelos mesmos membros que depois julgarão com a emissão de recomendação eu particularmente durante os meus estudos doutorais eu eu não gostei muito desses artigos aqui porque a gente acho que não sei se porque vem agora com toda essa matriz né que já era uma matriz mas muito é muito reforçada pela pelo marco legal de 2015 eu partilho da posição do Liu que também foi a posição que a Juliana expressou eu partilho do seguinte entendimento se num DB no meu ponto de vista o DB ele vai ter diálogo isso não é mediação dialogar com as pessoas também né não necessariamente seja a técnica de mediação acho que o diálogo tem que estar presente na nossa vida com nossos filhos na nossa casa no nosso escritório na rua em qualquer lugar então o DB ele vai fazer um esforço o comitê tem como habilidade do membro evitar o conflito ele é preventivo então aí nós temos diálogo rolando solto e não necessariamente isso seja mediação tem características da mediação mas não procedimento de mediação né mas se for necessário talvez um procedimento de mediação mesmo eu sou da ideia do Liu eu acho que isso tem que ser olha a palavra aqui entre aspas terceirizado então o meu ponto de vista é que tem que se abrir um procedimento de mediação eu sou dessa eu expressei isso também na minha tese eu acho que aí tem que se chamar aos profissionais de mediação né se contratar uma mediação Liu vai contratar uma mediação né então eu acho que isso em comum acordo entre todos se contrata uma mediação se faz um procedimento de mediação né e e e se deixa ali os membros né claro que daí né Marcelo isso tudo a gente está conversando aqui mas pense em quem paga o DB né você falar que ele vai ter mais esse custo aí a pessoa vai dizer assim mas poxa já tenho aqui o comitê ainda vou ter que contratar uma mediação apartada né vocês não estão aqui pra isso né nós estamos pagando vocês aqui comitê pra vocês fazerem isso a gente vai ter que fazer mais esse custo aí né mas enfim eu acho que é o estamos aqui falando institutos jurídicos eu acho que é de fato no meu ponto de vista o mais adequado nesse sentido né fazer porque mas não é o que está nos regulamentos viu pessoal tanto o CCI quanto o FIDIC regulamento de dispute board permite que o membro seja mediador inclusive fala em reunião apartada pode conversar ei pode dar um conselho por escrito as partes regulamento eu li pra vocês aqui tá então tá lá escrito no regulamento né eu acho que isso hoje esse regulamento do meu ponto de vista porque é um regulamento antigo né ele contraria as nossas atuais normas de processo civil no que tange essas questões de imparcialidade de julgadores e que estão na 13.140 acho que na própria lei de arbitragem o árbitro o árbitro é um juiz para todos os efeitos civis administrativos criminais né então ele é ele está nas mesmas vedações suspeições impedimentos e atribuições que incorrem ali também uma das quais é imparcialidade né então essa questão para mim é uma das questões mais interessantes no dispute board mas eu acho que ele é muito diferente tá ele não é ele tem mediação nesse sentido de algumas técnicas né acho que ele prima pelo diálogo o tempo todo porque o comitê tem como função evitar conflito como é que ele vai evitar conflito se ele não mediar se ele não conciliar se ele não negociar isso é o dia a dia de um comitê minha gente ele só vai emitir recomendação se tudo isso falhar né então essa é a minha opinião aí perfeito Keila super obrigado nós tínhamos agora uma pergunta daquelas muito difíceis para fazer mas infelizmente eu sei que a gente já está chegando no final do nosso tempo a doutora Juliana Goulart inclusive nos acompanhou até agora mas ela precisa fazer um encerramento de uma outra aula que ela está dando então eu vou passar a palavra para ela para poder despedir de vocês depois a gente volta conosco acho que a gente também já está com o tempo quase estourado Juliana por favor faz uma saudação aos colegas antes de obrigada pessoal parabéns pelas apresentações de todos obrigada Marcelo foi fantástica e a tua atuação também como mediador né a Keila parabéns pela explanação o Lio também foi um grande prazer estar com vocês aqui agradeço a todos se quiserem entrar em contato comigo podem entrar em contato através do e-mail juligular arroba hotmail.com tá bom muito obrigada e até a próxima tchau pessoal obrigado Juliana bom final aí encerramento de evento para você para você também Keila sobre a sua fala eu só queria fazer uma consideração antes de a gente partir para o encerramento do nosso evento também que todas as colocações que você fez como a CCI está fazendo a introdução da mediação como a FDIC está prevendo a mediação nos seus regulamentos e o que fazer nisso não é uma dúvida só nossa essa é uma dúvida de todos os profissionais que estão atuando em dispute board mundo afora a gente teve um congresso da FDIC no começo desse ano aqui no Brasil e reunimos todo mundo que participa de dispute board mundo afora para debater e esse era um dos pontos mais discutidos é como fazer porque efetivamente mesmo aqueles países que não tem um marco legal tão rígido quanto o nosso e que vedam que o mediador deu uma decisão nós falamos em arbitragem mas a gente sabe que o espírito da lei é esse mas mesmo os países que não tem um marco legal tão rígido como o nosso os próprios membros de dispute board falam olha vai ficar uma coisa difícil para mim se eu fizer uma reunião particular com as partes eu souber de uma informação que ela não foi colocada a público ou pelo menos para os demais membros para outra parte e eu for decidir com base naquela informação que eu só obtive por um contato sigiloso mas feita essa consideração eu achei que a sua fala foi brilhante eu queria passar para o doutor Gil Bocconi para ele fazer as suas considerações finais a gente já está com 22 horas e um minuto nós precisamos ser pontuais infelizmente senão o debate poderia se estender noite adentro Nil com a palavra depois Keyla e eu faço o encerramento para todos Marcelo bastante breve queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui acho que foi um evento muito engrandecedor para todos especialmente para aqueles que estão começando a conhecer e aplicar os métodos alternativos adequados de resolução de disputa e que tem uma posição bastante proeminente nessa época de pandemia pela criação de aparecimento de muitos litígios então são ferramentas fundamentais e muito material disponível na internet agora webinars acontecendo com muita frequência eu queria deixar essa recomendação para as pessoas buscarem conhecer porque tem muita coisa que a gente acabou não podendo discutir aqui e simplesmente deixar mais uma vez meu muito obrigado uma boa noite a todos excelente muito obrigada Marcelo por estarmos aqui todos juntos Lil também Juliana obrigada ao AB por esse convite essa oportunidade de podermos discutir entre colegas aqui esses assuntos tão atuais importantes agradecer ao Marcelo por sempre ser incentivador se existe uma comissão de speedboard na OAB graças a ele que também aí eu sempre falo que aqui é o é o Bolsonaro e o Mourão né é quando a presidente tem a patente menor da experiência que o 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 presidente né e agradecer a ti por todo o apoio sempre na nossa comissão né e deixar um abraço a todos os colegas que nos ouvem é quem quiser ter mais conhecimento sobre o speedboard a gente tem a nossa comissão tem o nosso telefone lá no site da da OAB também da própria comissão pode nos procurar pode e a gente vai estar mandando material e ajudando naquilo que for possível a todos os colegas da OAB muito obrigado excelente professora Keila muito obrigado pelas vossas considerações eu agradeço também muitíssimo a participação e a forma clara e brilhante como o Lio colocou os temas ligados à arbitragem realmente foi extremamente enriquecedor vocês estão de parabéns eu queria encerrar esse nosso evento deixando aí um efusivo abraço para todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco nos acompanhar o pessoal da Ordem me mandou uma mensagem agora dizendo que a gente teve aproximadamente 450 visualizações é bastante gente gente obrigado eu quero dizer a vocês que eu realmente espero que o novo normal não seja dessa forma para nós é cativante estar com vocês e chegar a um tão grande número de pessoas mas ao mesmo tempo a gente sente muita falta do contato das nossas palestras dos nossos eventos na Ordem no auditório quiçá a gente possa rapidamente retornar a isso fiquem todos aí seguros fiquem bem vamos aguardar com bastante paciência que essa pandemia arrefeça e a gente possa voltar às nossas atividades normalmente deixo a todos um abraço de boa noite e aguardo ansiosamente a oportunidade de revê-los pessoalmente meus caros